Se moveu com a gente, recebeu-se malandramente Revolvida com troca, malandramente Meteu o pé pra casa, se me vê A safada, a hora de ir pra ver a nossa fala E mandou um regadinho pra mim Você vê pra mim, você vê pra mim A safada, a hora de ir pra ver a nossa fala A menina é de novo, pega a casa E mandou um regadinho pra mim Você vê pra mim, você vê pra mim Vai, meu ganchinho, vai, 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 vai Ai, o time é assim Ei, aqui ó Ei, aqui ó A outra mente, a menina se sente Opa! A outra mente, a menina se sente E vou me dar pra calma Eu tenho certeza A outra mente, sem saber Oh, bichinha safada Eu ia ali A outra mente, a safada A hora de ir pra ver a nossa fala A menina é de novo, pega a nossa fala E mandou um regadinho pra mim Nós viveu A safada, a hora de ir pra ver a nossa fala E mandou um regadinho pra casa E mandou um regadinho pra mim Nós viveu Nós viveu E essa rapa Não ajuda a madeirada A menina levantou em casa E mandou um regadinho pra mim E não se vê por aí E não se vê por aí E não se vê por aí Vai, meu ganchinho Vai, vai, vem com a chorinha da sua Só que eu me lembro Oh, maravilhoso Meu Deus é mentir Meu Deus é mentir